Começamos o vídeo de hoje já com o clássico das maiores torcidas no Brasileirão. Depois temos o Ceará, o Guarani, o Bahia e hoje sim, a decisão na fase de grupos da Comebol Libertadores. Jogão contra o líder Hassin, lembrando que só a vitória nos garante a classificação. Em caso de empate ou derrota, União Berlim vencendo, estamos eliminados. E grande notícia, o Gerald Jr. acaba de fechar o seu primeiro patrocínio de chuteiras finalmente e é com a Puma. Bora colocar uma chuteira diferenciada, vamos jogar com essa laranja? Não, vamos com a vermelha que combina com o Flamengo. Como o patrocínio é da Puma, as luvas também e temos 4, 5, 6, 7 opções, cara. Aliás, 8, tem mais essa branca e laranja em cima, mas bora de vermelha para combinar. Estamos no vestiário do Flamengo e tem dois jogadores do Corinthians, dois jogadores não, tá maluco? Dois caras aí da imprensa ou sei lá do que dos corinthianos, só observando nossa conversa. Limão de jogão na Arena Neoquímica, bola preparando para rolar, gera Júnior. Vai que vai, meu goleiraço, pega tudo. Mas é óbvio que o foco hoje realmente é o jogo da Libertadores. Agradece o Roger Guedes, tentou o primeiro cruzamento, bola com desvio, defesa tira. Renato Augusto pega a sobra e Lucas Piton vem jogada corintiana pela ponta. Trabalhando pelo meio agora, Luan Adson. Adson, defesa faz a falta e é uma bola perigosíssima para o Corinthians. Bora ver, hein? Preparado Renato Augusto e Roger Guedes. Não sei se vai bater sobre a barreira ou no canto posterior. Pegou em cima e o Gabigol ajuda a zaga. Bola por cima, gera Júnior. Já chega aí tirando tranquilamente. E aquela reposição forçada no meio. A fiel torcida vai pressionando, o time vai sendo motivado com isso e vem para cima. Outro escanteio, Renato Augusto, cria do Flamengo, vem para a batida. Levanta ela com perigo, tentava o Luan. Volta no Lucas Piton, pode até bater. Tocou no Adson, tenta limpar a jogada, tira o ataque rubro-negro ali. E o contra-ataque foi top, hein? Vai pintar o gol do Gabigol. Gol, mandou no meio, eu não acredito, Gabigol. Michael ainda no Flamengo, recuperou, tocou do Pedro, o lançamento para o Gabi. Ficou sozinho, mano, mas muito sozinho para me dar essa finalização. Parece zoação, mas não é não, hein? O Lázaro estava de titular agora que ele está saindo para a entrada do Arrascaeta. E o Corinthians tentou nesse chute para o Gerard defender. Apito o árbitro, fim de papo, 0x0 na Neoquímica. Gabigol perdeu uma chance de ouro. Ligados no Brasileirão. Partida de agora é contra o Vozão no estádio do Maracanã. E tem bola rolando. Boa jogada aí do Flamengo. O Michael limpou a jogada, meteu o lançamento para o Gabigol. Ele explode o travessão. Então parando a jogada ali, o Arrascaeta fez a finta em dois zagueiros do Vozão. Dois jogadores de defesa. O Juizão deu a falta, é uma bola perigosíssima. Gera Júnior olhando, Arrascaeta na barreira. E a sobra segue ainda com o Flamengo. Tem bola rolando no segundo tempo e tem finalmente saindo o gol do Gabigol. Perdeu na cara do Corinthians. Está pressionado apesar de ser ídolo da torcida do Flamengo. Tentou uma no travessão no primeiro. E agora de canhota que é a perna boa. 1x0 Flamengo. E o Steven Mendonça tocou para o Sobral. Na cara do Gera, ele é letal. O Ceará empata o jogo. Eu já estava planejando sair em cima do jogador do Vozão. Mas foi muito rápido, olha só. Léo Pereira, o que o Léo Pereira foi fazer? O Isla já estava chegando no bote. Perdi a paciência aí com o meu time, cara. Literalmente nesse lance, ó. Imaginei, estava impedido, mas o cara, mano. O Rodrigo Caio estava dando muita e muita condição. Gera Júnior bloqueou, fez a defesa. E na bugada que o PES deu quase que a gente toma o gol de bobeira. Mas tem esse canteiro aí com o Vina. Bora focar, bora buscar. Vem cruzamento, aberto. Testada, passa por cima. Gera Júnior. Sensacional. Sensacional a defesa que o Gera fez nesse momento. Mais uma bola enfiada entre os dois zagueiros. O Léo Pereira e o Rodrigo Caio. O tapa no canto. Gera salvou. Jogo acabando. Cartão amarelo para o defensor do Ceará. Mais uma falta no Arrascaeta. É a nossa, mano. É a falta do título. Da vitória, pelo menos aqui na sexta rodada do Brasileiro. Vamos ver de perto. O 4 já cresce. Uma Arrascaeta. Incrível. Toca na barreira. Explode na trave. Bora virar esses resultados. Empate contra o Ceará em casa. Foi péssimo. Agora é no brinco de ouro da princesa. Contra o Guarani. Aí tentando a primeira jogada. O Lázaro tocou para o Felipe Luiz. Ele olhou. Vai pintar o gol. E a big goal não é para isso. Ele é mais para a bola no chão. E vem mais uma jogada aí do Mengão. Olha o Everton Ribeiro. Rolou. Rodinei levantou. Ele calou minha boca. A big goal de cabeça. Flamengo 1 a 0. Parece que o time acordou depois da pressão da torcida. Espalma o goleiro no chute do Everton. E no escanteio do Arrascaeta subiu Davi Luiz. O cara hoje está imparável. Gabi gol. Flamengo 2 a 0. Jogada que iniciou lá no nosso sistema defensivo. Até chegar no excelente lançamento do Arrascaeta. Gabi de canhota 2. E agora no segundo tempo. O Michael Everton Ribeiro. O Everton Ribeiro. O Felipe Luiz. Gabi gol. Que jogada do Flamengo. Mais uma pressão. Quase quase o terceiro gol. Gabi gol. É quem levanta. Michael passa batido. Tem falta aí para o Guarani. Andrigo. Bateu direto. Com um desvio. Gera Júnior. Pega no canto. Flamengo novamente no ataque. Bola pela esquerda. E aí. Gabi gol. Cabeceu para fora. Alanzinho ganhou. Enfiou essa bola. Maxwell prepara. Vai bater. Bateu. Gera Júnior. Olha o rebote. Está parado. Tem impedimento marcado. E ele estava aí. Olha só o lance. Mano. Boa Gera Júnior. Vem para o ataque. Prepara. Bate. Faz. 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 Ele não fez. Ele perdeu. Era jogada. Gabi gol. E Arrascaeta novamente. Pode ser o último lance. E vai ser o último lance. Guarani caiu. O jogador. Não tem nada disso. Fim de papo. Gabi gol decide. Flamengo perdeu uma chuva de gols. Gera Júnior fez duas defesas. E a gente soma três pontos. Subimos aí para a nona. Colocação com onze pontos. A quatro do líder São Paulo. Mas para quem estava lá embaixo. A gente está aí no lucro agora. Falamos ao vivo do estádio do Maracanã. É o último jogo do Flamengo antes da decisão da Libertadores contra o time do Racing Club. Bola rolando aqui contra o Bahia. E estamos sim senhoras e senhores com várias reservas. O que pode ser bem difícil. Em troca de passes. Ronaldo bateu. Ela vai triscando a trave. Grande chegada aí do Bahia. O tricolor baiano começa no ataque sabendo que o Flamengo tem muitas reservas. E pode ser favorável com certeza para eles. Linha de fundo aí. O Rai Nascimento tentou de bicicleta aí. Mano. Está animado. Na verdade essa bicicleta teve desvio. Cruzamento. Gera Spawn. Tirou dos pés. Da cabeça do adversário. Bola recuada. Ele dá balão para frente. O Bahia retoma. Rodalega voltou no dom. Glas vai que é tua Gera. Mais uma. Ronaldo Cesar. Pega no canto Gera. Só da Bahia mano. A gente está mostrando que o time reserva está longe de ser um time aproveitável nessa competição. Agora é a vez do Flamengo atacar com o Lázaro. Batida que pegou na defesa. Segundo tempo está rolando. Deram uma ajeitada nos refletores do Maracanã. Não. Pega no canto Gera. Agora bem mais iluminado. Rai Nascimento para o Rodalega. Penteou. A bola tocou. Pegou na defesa. Volta aqui Léo Pereira. É bola com Gera para sair na qualidade. E ele tem de sobra. Que saída top. Daniel tocou. Ronaldo Cesar tentou a batida. Volta para o pai. Volta para o pai que aqui a gente sai. Na tranquilidade Gera. Vamos lá para o ataque. O Flamengo muito defensivo. Boa escapada do Isla. O chileno meteu o cruzamento. Chegou para o voleio sensacional. Só que não foi no gol. Vai terminar o jogo no Maracanã. Bruno Henrique só entrou aos 44 do segundo tempo. Nem tocou na bola. Time com muitas reservas. Até que a gente ficou no lucro. E saca só. Para dar motivação para o jogo da Libertadores. Gerinha Júnior. Remy Vip. O melhor jogador em campo. E com esse empate. Oitava rodada. A gente ainda sobe para o G6. E agora conseguindo classificação para a próxima Libertadores. O Vasco. Nosso ex-clube. Está na décima sexta posição. Ameaçado de rebaixamento. Luz e caçada. Libertadores. Estádio Presidente Petron. Mano. Vamos encarando aí o Racing Clube. Em caso de empate ou derrota. A gente vai ter que torcer para o último colocado do nosso grupo. Para depender só nessas forças. Uma vitória por 1x0. A gente assume a liderança. Fica na liderança. E vai ter uma vida na teoria mais tranquila nas oitavas. É jogo de decisão. É bola rolando. É Libertadores. A glória eterna. Flamengo aí tem o primeiro ataque do jogo. Três minutos. Cobrança de escanteio. Bola na área. Tirou. A defesa do Racing. Vem de tabela. Troca de passes aí. Perigosa. Olha a chegada. O tapa ficou livre. Bateu. Ela passa à direita do Gera. Nesse início de partida já deu para ver que o Racing procura muito as beiradas do campo. Olha a tentativa de cruzamento. Foi fechada. Enfiada de bola. Ele dominou. Ele chegou. Ele bateu na trave. Voltou. Gera Júnior. Gera Júnior. Dessa vez a bola que bateu nas costas serviu para nos ajudar ao invés de atrapalhar. Tem jogo parado. O chileno Isla sofreu uma falta do Miranda. Juizão parou e tem levantamento até a batida direta. Preparado ali o Arrascaeta. Todo mundo do Flamengo na área. Jogo perigoso. Tento de cabeça. Essa bola vai longe. Será que tem desvio? E tem, mano. Escanteio o Flamengo. 42,5 da primeira etapa. Arrascaeta. Fechadinha. Atirou. A defesa voltou. Dominou. Bateu em cima. A sobra ainda. Outra batida. Atira. A defesa do Racing. Davi Luiz pegando a sobra. O Flamengo vem com tudo. Olha o tapa para o Gabigol. 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 Não, Gabigol. Vai acabar o primeiro tempo. O minuto já cresce. Eu nem vou voltar. 0 a 0. O Flamengo teve a chance na reta final do primeiro tempo. Enfiada de bola. Vamos, Gerard Júnior. Ele perdeu. Ele perdeu. Uma falha bizarra, grotesca. Bizonha do sistema defensivo. Enfiada de bola entre o Davi Luiz e o nosso outro zagueiro. Gerard estava fechando o ângulo. O cara tremeu para o nosso goleiro. Mais uma bola com o Gaston Rodrigues. Tentou cruzamento. Bateu na canela essa. O Flamengo ainda não mudou o sistema tático. 65 minutos. Parece que o jogo lá deve estar dando algum empate. Porque o nosso treinador, o Paulo Souza, não está se arriscando. O que, de certa forma, é perigoso demais. Aí, Gaston Rodrigues. Enfiada de bola. Ficou de frente. Bateu o guardou. Gol. Gol do Racing Clube Copete. A metralhada é para a torcida. Comemoração do time argentino. Paulo Souza se acovardando. Deixando o Flamengo muito defensivo. Aí mesmo, com essa retranca toda. A defesa abre um buraco gigante para o Camisa 12 passar livre. Olha só que facilidade. Aí não tem goleiro que pega uma bola dessa. Com esse resultado, só a derrota lá do terceiro. Colocada a batida. Davi Luiz. Sai daí, Davi Luiz. Ele tirou a bola das mãos do Gera. E quase meteu um gol louco. Mais um gol contra. Eles chegaram. Olha só. Mais um cruzamento. Mais um cruzamento aí. Tocou para o meio da área. E aí, que bola recuada do Rodrigo Caio. Vai segurando ela no ataque. O jogo vai acabando. O Flamengo vai virando um drama nessa Libertadores. Olha o Davi Luiz. Tirou, voltou no Miranda. Preparou o Rojas por cima da meta do Gera. Gera toca nos pés do Vitinho. Flamengo tenta o ataque, mas já tocaram para o Rodinei. Vai matar a jogada ali, cara. Não, deu bom. Deu bom. Gera aparece aqui, já está jogando de pivô. A gente não tem o que fazer. Tem que arriscar, mano. É só o que nos resta. Vitinho perde. Gera briga. Ganha, devolve. É isso aí, mano. É raça. Gera Júnior jogando melhor que o time atacando. Bola do Vitinho para o Gera. Preparou, mandou com desvio. Vai, sobe, sobe, sobe. Bola voltou. Bateu de longe. Bateu mal demais o Everton Ribeiro. Era a chance do Flamengo de empatar o jogo. Agora, com esse resultado, só a derrota do terceiro colocado para a gente seguir em frente. Aí o Copete. Gaston Rodrigues para matar o jogo. Preparou. Bateu. Pegou no contrapé. Gol do Racing. 2x0. Aos 49 do segundo tempo. Olha a jogada. Mais uma bola lançada nas costas dos zagueiros. O Gera voltando. A gente até que falhou, né, mano? Que a gente foi com o braço nela. Mas pegou no contrapé. E parece que não foi a gente que falhou. Quer ver? Foi a bola que atravessou o pé do Gera. Eu acho que foi o erro do PES. A mão do Gera, aliás, que foi atravessada. Vamos ver no... Olha. É isso mesmo, cara. Ah, brincadeira, velho. Brincadeira. Gera Júnior. Olha lá, cara. Atravessou, mano. Olha. No momento... Ah, tá de sacanagem, Konami. Se a gente for eliminado dessa Copa Libertadores no saldo de gols, eu vou picar muito pistola. Olha a bola, cara. Ela atravessou a nossa mão. Não foi falha do Gera. O Gera defendeu essa bola. Você pode ver pela câmera aí. Ou pelo telão do estádio logo acima. O Gera... Ah, mano. Eu não acredito. Eu não acredito que isso aconteceu, velho. Eu não acredito. O bug da Konami de atravessar o braço do goleiro pode ter nos custado a Libertadores. E é isso, manos. Ainda nos safamos porque o União de La Calera perdeu para o Olímpia jogando lá no Paraguai. Mas, cara, a gente poderia ter ficado de fora no saldo de gols. Demos muita sorte da goleada deles. Gera Júnior rei de fora do jogo contra o Galo. Perdemos por 1x0. O Flamengo cai para a oitava. Roda a oitava colocação. Olhando aqui na tabela, já sabemos quem é o nosso próximo adversário nas oitavas de final da Libertadores. Mas isso eu conto para vocês no próximo episódio. Tamo junto. E até lá. Tchau. Tchau. Tchau.